Olha, a iniciativa do governo do Estado é muito importante. Ela está em sintonia com o tempo presente, porque ela abre uma consulta via digital, via redes sociais, via internet e coloca em debate um tema que é um tema fundamental hoje no Brasil, que é o tema da reforma política. Sem essa reforma, nós não teremos como superar o impasse em que a gente está metido em todo o país. Nós estamos atravessando um momento de profunda crise de legitimidade e de representatividade. As pessoas não se reconhecem nos atuais políticos e nem nas instituições, não vou dizer não só políticas, mas nas instituições públicas de maneira geral. Então, com o Congresso que aí está, é possível sim se fazer a reforma política. Esse Congresso tem que estar pressionado pelo povo, pelas ruas, pela consulta que aqui está, para aferir exatamente o que já existe no projeto relatado pelo deputado Gaúcho Quintana, a possibilidade, Fontana, perdão, a possibilidade de se ter uma reforma política, que se há injunções e proteções que os parlamentares fazem hoje com o modelo vigente, com o clamor das ruas, eles vão arrefecer e vão votar o que o povo quer.